Rio Guaíba, Lago Guaíba e Porto Alegre Minha Tiger Minha Oliver Minhaarle Minha 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 Vamos embarcar agora no Cisne Branco, num passeio pela Lago Guaípa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. As comandas devem ser entregando esse embarque também. Faça algum posto para as caixas para abrir a bordo mesmo. Sejam bem-vindos agora. Obrigado. Estou pegando o Cisne Branco. Estou eu aqui, eu e minha Zerninha, no Cisne Branco. Estou pegando as sombras. Estou pegando as sombras debaixo dos banquinhos. Olha, ao vivo é a cor para você da poltrona. Aqui em Porto Alegre, na Canal Gaúcha. Sejam bem... E essas sombras impressionantes. Daqui a pouco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. 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 Já saiu, desatracou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto